Três dias de debates, várias opiniões, ouvidas e muitas dúvidas tiradas. Com o fim da audiência pública no Supremo sobre os possíveis riscos causados pela transmissão do campo eletromagnético no país, as declarações vão agora se juntar ao processo. Tudo será repassado aos ministros e à Procuradoria-Geral da República. Depois dessa fase, o assunto poderá ser incluído na pauta de julgamentos. Durante três dias, 21 expositores passaram por aqui. Discutiram o aspecto social, ambiental, urbano e de saúde. No último dia, a maior parte dos palestrantes explorou a parte técnica das redes de transmissão do campo eletromagnético. Eles afirmaram que não há como provar que a proximidade com as linhas de energia gere doenças. Durante os três dias, uma das alternativas apresentadas por técnicos é a realização de obras aumentando o isolamento em torno das linhas de transmissão, reduzindo o campo eletromagnético. Pela proposta, o isolamento, que hoje é de 25, aumentaria para aproximadamente 100 metros. A mudança na rede de transmissão poderá custar caro ao bolso da sociedade. A adaptação do sistema a limites mais rigorosos, além de desnecessária, tecnicamente desnecessária, implicaria investimentos. Essa receita adicional seria automaticamente transferida para as tarifas dos consumidores finais, que teriam que arcar com os ônus da adequação. A estética das cidades é poluída com as torres aparentes. E o fator ambiental foi lembrado também pelo engenheiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos desejam postos de separação de material reciclável, todos desejam piscinões para que as enchentes não tomem conta das ruas das cidades, mas ninguém os quer próximos às suas casas. Então, o próprio uso e ocupação do solo urbano é um tema importante e associado a essa discussão dos campos eletromagnéticos. O representante dos trabalhadores energéticos do Estado de São Paulo explicou que a exposição ao campo eletromagnético é nocivo à saúde. Ele faz paralelo da lei brasileira com a legislação suíça, que determina um limite de campo bem menor do que é aplicado no Brasil. Os níveis recomendados pela EQUINIP e adotada pela Lei Federal 11.934 de 2009 e pela Resolução Normativa da ANEL 398 de 2010, não protegem a saúde do trabalhador eletromagnético em longo prazo. Existe a necessidade de tomar medidas preventivas que realmente possam garantir a proteção e a saúde do trabalhador. Todas as declarações serão anexadas ao processo e, após a análise do Ministério Público e em seguida do relator, será disponibilizada para a inclusão na pauta do plenário. Ao final da audiência, o ministro Dias Toffoli falou da importância dessa discussão para o julgamento do recurso extraordinário que tramita na Corte. As audiências, as exposições são extremamente importantes para a avaliação do tema colocado, haja vista que esta questão vai envolver o Instituto da Repercussão Geral, ou seja, balizará outras situações como tais em todo o país. E é evidente que ouvimos aqui técnicos de todas as áreas, da área de energia, da área da engenharia, da área da saúde pública, e com isso nós poderemos ter uma visão mais ampla, mais geral, de toda a questão colocada a respeito desta situação. Obrigado. 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 Obrigado.